Tirando suas dúvidas, oferecimento Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Instituto de Radiologia Presidente Prudente e OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. Primeira pergunta, olha só, com tanta tecnologia, a partir de quantos meses eu já posso saber o sexo do bebê? Quem responde pra você é o Dr. José Procópio, médico radiologista. Bom dia, Dr. Procópio. Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. Bom, essa é uma pergunta que toda grávida, ela quer saber. Com quanto tempo eu consigo ver o sexo do meu bebê? Pois bem, a gente sabe que com as novas tecnologias, com os aparelhos modernos que nós temos, fica cada vez mais fácil da gente identificar as estruturas do feto dentro da barriga da mãe e também, né, da gente conseguir identificar o sexo. Porém, o sexo, ele tá bem definido, ele tá bem formadinho a partir de 16 semanas. Então, a partir dessa data, a gente consegue identificar e dizer, olha, esse é um feto do sexo masculino ou esse é um feto do sexo feminino. Existem algumas indagações, mas e antes, entre 12 e 13 semanas, que é aquela fase que a gente faz a transducência no cal? Pois bem, nessa fase, o sexo feminino e o masculino já tem uma certa diferenciação, porém, como ele ainda não está bem formado, você ainda não consegue identificar algumas estruturas dele. Então, a posição do sexo no feto feminino, ela é diferente da posição do sexo no feto masculino. Só que, em alguns casos, né, dependendo da posição que esse feto se encontra dentro do útero, né, da forma como ele se apresenta ali dentro, se ele tá um pouco mais esticadinho, se ele tá um pouco mais encolhido, essa posição do sexo ali no feto, ela pode variar. Então, o menino, às vezes, pode apresentar uma posição do sexo parecida com a posição do sexo feminino e o sexo feminino também em relação ao masculino. Por isso que a gente não consegue dar uma certeza de 100% nessa fase e, às vezes, acaba cometendo um equívoco, acaba se enganando em relação ao sexo nessa fase. Então, pra ter certeza absoluta do sexo, a gente tem que esperar o sexo estar bem formadinho e, a partir de 16 semanas, a gente já tem essa possibilidade e a mãe já consegue saber, com certeza, o sexo nessa fase. Ok? Bom, eu espero que eu possa ter respondido pra você a pergunta, né? Muito obrigado e até mais! Obrigada pela participação, doutor Procópio.